Gente, começando mais um vídeo de Horizon Chase Turbo apresentado por mim, Alias Kun, seja muito bem-vindo peço de deixar que você deixe o like e se inscreva no canal bom, chegamos a Índia e a nossa primeira corrida é pista de melhoria no Vale das Flores vamos lá 3 voltas, quase 6 km cada volta vou escolher o Oriente paz e amor vai terceiro droga terceiro novamente ex-aproximar a ferra e se aproxima terceiro deu segundo muito lá na frente muito lá na frente tudo 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 Vamos lá. Segundo. Que bosta na suma. Paz e amor. Vai. Vamos lá. Terceiro. Segundo. 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 Olha a última vez primeiro Baciucamper Glória a Deus, aleluia, brother Venci essa prova desgraçada do capeta Paz e guerra, guerra e guerra Quer dizer o nome dessa pista Puta que merda, desde ontem tentando, brother Puta que merda, brother Furioso, segundo colocado Puta que merda, brother Graças a ti, meu Deus Puta que merda, gente Chefe colorado em último Museu de 19º Segundo colocado para lá Eu já peguei a melhoria no Hanahe Porque eu estava com a cabeça de vencer a corrida E não venci Pronto, Vale das Flores Terminado em primeiro Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário, like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não está inscrito Siga-me no Twitter, Facebook E até o próximo vídeo